Bom dia, minha gente linda, meu povo lindo. Bora lá. Hoje é sábado, tá? Primeiro de julho. Eu tô indo visitar minha amiga, é uma senhora minha amiga, ela me chamou pra visitar ela. E eu vou mostrar pra mim, olha como a vida no campo é linda, né? Vamos lá. Acompanhe-me. Olha, vocês estão ouvindo, ó. Aqui é nas margens da BR. Deixa eu mostrar a BR. Ali é a BR. Aquele posto pra ali é assim. Mostra o campo pro povo ver. Aqui é o campo. Aqui é a floresta, cerrado. Eu vou fazer silêncio pra vocês escutarem. Vocês estão ouvindo? Exatamente, nada. É isso aí. É o silêncio. É o silêncio. Mas, ó, as galinhas cantando. Olha a casinha dela, que fofo. Olha, quanto mais humilde é a casa, mais de coração a pessoa lhe recebe. Quanto mais humilde é a casa. Tem aquela, tem uma música que diz. Quanto mais humilde é a casa, mais sincero é o bom dia. A música, aquela música lhe representa. Olha só, a gente vai visitar ela agora. Ela disse que era pra mim ver que ela ia me dar a galinha. Eu? Eu não sei se eu vou ter coragem de comer a galinha, que eu vou ficar com pena na galinha. Quer dizer, eu vou ficar com pena mais do que as penas da galinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, né? Deixa eu puxar aqui, pra que eu consigo. Tem que ter força. Ai, eu não consigo. Ai, é assim, ó. Ai, eu consegui. O cachorrinho não vai me morder. Gente, ó, o cachorro não me morder. O cachorrinho não vai me morder. Não vai. Viu, cadê? 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 Tá aqui, ó. Olha, gente, o cachorro não me morder. Tá lindinha. Viu, Maria, alegria dele. Tá lindinha, mas tá alegre. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aí é palma, né? Palma. É palma. Ó, vinagreira. Vinagreira. Ó. É vinagreira mesmo. Os pés de vinagreira. A gente usa pra temperar a comida. Falar mais um pouquinho mais alto. Temperar a comida. Isso. Vamos lá. Chegou? Vamos ver. Não pode mostrar muito a imagem da pessoa, por isso que eu vou.